Eu resolvi começar com as perguntas fechadas, questão ferme, tá? Por quê? Porque tem menos opções, então acho que dá mais clareza pra vocês. Então, a primeira estrutura, que é uma estrutura tipicamente francesa que a gente tem, é o uso de uma expressãozinha, é uma expressãozinha que os franceses usam à beça e que não existe em português, e que é a expressão esque, esque. Eu vou tirar, por quê? Porque quando vocês veem essa palavra escrita, às vezes vocês, oi, trava, porque ela parece estranha, escrita, né? São três palavrinhas. Como é que eu falo isso? Muita letra aí, sei lá, um som estranho. Então, primeiro eu quero só que vocês repitam comigo. A expressão é esque, 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 esque. Quem aqui tá conseguindo repetir? Esque. E quem não está conseguindo também, coloca aqui. Esque, esque, esque. Uma forma legal de você pensar é assim, a gente tem uma lógica intrínseca, que é porque a gente fala fabetizados no nosso idioma, que a gente vive em determinado idioma, e aí a gente, em geral, acha que se eu leio de determinada forma, se eu leio determinadas letras, eu vou ter que pronunciar de determinada forma. Eu quero que você rompa um pouco com isso aí. Então, essa expressão é uma expressão que, assim, você vai bater o olho nela, mas eu não quero que você leia cada letra. Aliás, muitas vezes em francês eu vou falar isso. Ao invés de você ler cada letra, você vai falar este som. Esque. Não é o som séque. Isso é outra coisa, Eliseu. O Eliseu tá perguntando isso. Então, séque é uma coisa, mas eu tô falando pra você falar a expressão ESC. Começa com E. ESC, 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 ESC. E aí você vai se habituar a falar isso meio rápido. ESC, 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 ESC. Sabe o que que parece? Pra quem fala inglês, parece ESC em inglês. A-S-K em inglês. Pra quem não fala inglês, bora lá. Não importa. Eu coloquei aqui do lado, entre colchetes. Colchetes. Mais ou menos como que a gente poderia imaginar isso escrito em português. ESC, E-S-K. E aí uma correção pra você, Joyce. A Joyce escreveu a mesma coisa que eu tô falando, só que ela escreveu com um I no final. E eu não quero que você coloque esse I, porque isso vai gerar uma confusão. Não é ESC, é ESC, ESC. O último som que a gente escuta na expressão é o som de K, K, K. Sem vogal nenhuma. Eu sei que isso é estranho pra você, pra vocês, né? Em geral. ESC, 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 ESC. Tá? Você faz várias vezes essa pronúncia, né? E aí uma coisa interessante da gente ver é que é o seguinte. Essa expressão, ESC, ela não significa nada. Olha que loucura. ESC não tem sentido nenhum. ESC é apenas uma expressão que a gente coloca no começo de uma pergunta ou em uma pergunta marcando que se trata de uma pergunta. É como em espanhol, que tem aquele ponto de interrogação ao contrário, sabe? E que o ponto de interrogação ao contrário já mostra no começo da frase que se trata de uma pergunta. Então, aqui acontece a mesma coisa com ESC. ESC. ESC já mostra pra você que isso é uma pergunta de partida. Então, você começa a ouvir isso, você já sabe que a pessoa está te fazendo uma pergunta. Ou se você falar isso, a pessoa já sabe imediatamente que você está fazendo uma pergunta. E é por isso que nas perguntas fechadas, isso aparece bem no comecinho, tá? Da frase. A estrutura é essa. Eu uso ESC e depois eu complemento com um sujeito, um verbo e um complemento. ESC. E eu coloquei alguns exemplos aqui pra vocês. Bora lá. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero ler esses exemplos que eu escrevi e eu queria que você repetisse comigo. Ah, Elisa, eu não sei falar francês. Você vai tentar repetir o som como der, da forma como ele vier. Não vai precisar ser perfeito. Aliás, a perfeição, ela é um grande problema nas nossas vidas. Por quê? A gente quer ficar encontrando o jeito perfeito de dizer as coisas e aí não fala nada, né? Então, bora lá. Est-ce que tu veux parler francês? 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 Ó, o Persilho trouxe uma ideia bem legal que eu vou até compartilhar o que ele falou. Lembra quando em português a gente começa uma conversa e já fala. Deixa eu te perguntar. É isso aí. É meio que essa ideia. É como se você introduzisse para a pessoa com quem você está fazendo, falando, que já é uma pergunta. Tá bom? Est-ce que? Oui, Jacqueline, repetir várias vezes essa primeira frase. Agora vamos à segunda. Vocês estão vendo que a expressão est-ce que eu falo ela bem rápida, junta, então, de uma forma que pareça que é uma coisa só. Parece uma palavra só. Est-ce que tu veux parler ? Est-ce que tu veux parler francês ? Est-ce que tu veux parler francês ? Então, a primeira era... Você quer... Na tradução, eu nem falo esse S que eu estou vendo. Eu começo do sujeito mesmo. Você quer falar francês ? Aí, depois... Você quer... Você vai viajar este final de semana ? Então, a gente tem... Est-ce que tu vas voyager ce week-end ? 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 E aí, mais uma opção, um exemplo. Est-ce que tu es déjà allé en France ? Est-ce que tu es déjà allé en France ? Por acaso, os três exemplos que eu coloquei foram com tu. Mas eu poderia usar com qualquer sujeito, tá? Com qualquer tempo verbal. Não tem determinado isso. O sujeito e o tempo verbal, eles não importam nesse caso. Você pode usar SK em todos os tipos de situações. Mas, eu já deixo bem claro que o SK, ele tem um... Que é um pouquinho mais informal. Então, em geral, a gente usa SK em situações em que a gente tem um pouquinho mais de informalidade em francês. Tá bom ? Na rua... Não só informal, assim, super informal. Mas uma linguagem um pouco mais coloquial. Se você tá numa reunião de trabalho, você pode usar... Mas se você tá falando com o seu chefe, se é uma apresentação... Você vai evitar falar assim. E aí, você pode simplesmente fazer a pergunta direta. Que é o segundo exemplo que eu coloquei aqui, né? Essa segunda aqui. Question direct. O que é uma question direct ? É a pergunta direta, sem nada. O que muda apenas é a entonação. E a gente já vai ver isso aí. Então, seria as mesmas perguntas, sem o SK. Então, a gente já aprendeu duas formas de fazer perguntas fechadas. Usando a expressão SK e não usando a expressão SK. Est-ce que tu veux parler francês ? Posso perguntar sim. Ou posso perguntar... Tu veux parler francês ? Tu veux parler francês ? As duas são corretas. Est-ce que tu vas voyager ce week-end ? Se eu tiro o SK, vira... Tu vas voyager ce week-end ? Tu vas voyager ce week-end ? Est-ce que tu es déjà allé en France ? Vira... Tu es déjà allé en France ? Tu es déjà allé en France ? Então, Joyce, não é que é informal. Mas é mais coloquial. Qual que é a diferença de informal e coloquial ? Não é que você está sendo grosseira. Não é que você só pode falar assim com gírias. Nada disso. Mas, quando você fala assim, você está tendo uma coloquialidade. Você está mais soltinha na comunicação, digamos assim. Então, quando você precisa ser muito elegante, você vai evitar usar o SK. Que situações você precisa ser muito elegante. Numa entrevista de emprego. Então, você vai tentar evitar isso aí. Eu coloquei aqui uma coisa para a gente olhar com um pouquinho mais de atenção. Para a entonação. Olha só. Est-ce que tu veux parler francês ? Est-ce que tu veux parler francês ? Você sente que isso sobe ou que desce. E, ó. O Carlos fez uma comparação com o inglês. Sempre é legal vocês fazerem essas comparações. O Carlos perguntou. A SK funciona como do em inglês ? Sim. Funciona como do em inglês, tá ? Para quem não sabe, em inglês, às vezes, a gente pode fazer perguntas com do. Por exemplo. Do you speak English, né ? Do you... Aí, esse do que a gente coloca no começo já mostra que eu estou fazendo uma pergunta. Então, sim. É um pouquinho parecido com isso mesmo. Então, o que eu queria mostrar para vocês é uma diferença de pronúncia... De pronúncia, não. Desculpa. De entonação. Que é a musicalidade, o desenho dessa minha frase. Quando eu uso o SK e quando eu não uso. Então, eu queria que vocês me dissessem se a frase sobe no final ou se a frase... Vou deixar pequenininho, tá ? Se a frase, em geral, sobe no final ou se a frase desce no final. Quando eu falo... Est-ce que tu veux parler français ? Est-ce que tu veux parler français ? Isso que você sente que sobe ? Que fica reto ? Ou que desce ? Se você pensar isso que eu estou perguntando... Em português, quando eu faço uma pergunta... Eu falo assim, ó... Você quer comer... Sei lá... Você quer comer bolo ? Eu subo. Você quer comer bolo ? Mas se eu faço uma afirmação, eu falo... Você quer comer bolo ? Eu desço. Você quer comer bolo ? Olha aqui, ó... Est-ce que tu veux parler français ? Est-ce que tu veux parler français ? Aí eu falo... Tu veux parler français ? Então, claramente, na pergunta direta, eu sempre preciso subir a minha entonação. Como em português. Com o SQ, fica um pouco mais ambíguo. Tem gente que falou que é reto. Tem gente que falou que sobe. Então, é mais ambíguo. Eu não preciso subir tanto. Porque o SQ já me deu o que é uma pergunta. Eu não preciso mudar a entonação. Olha como é curioso. Então, est-ce que tu veux parler français ? Est-ce que tu veux parler français ? Então, em geral, na verdade, o SQ, dá uma subida. Mas a frase não precisa subir no final. Não precisa ser tão forte essa musicalidade da pergunta. E aí... Não precisa ser tãoимся.